No dia 31 de maio, se encerra o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Com o fim do prazo, a Receita Federal inicia a liberação dos lotes de restituições. No total, são cinco lotes que serão pagos até o dia 29 de setembro deste ano. Após finalizar o preenchimento da declaração, o contribuinte pode verificar se terá direito à restituição na aba do tipo de declaração, simplificada ou completa. O que determina se o contribuinte terá ou não direito à restituição é uma apuração, um cálculo que a Receita Federal realiza na declaração de ajuste anual. Existe uma ordem de priorização no recebimento das restituições. Pertence ao grupo prioritário os contribuintes idosos com idade igual a superior a 80 anos. Depois, vem os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Em seguida, entram as pessoas com deficiência e portadores de moléstias graves. Também estão incluídos nesses grupos os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Após finalizar o preenchimento da declaração, o contribuinte pode verificar se tem direito ou não à restituição. Volto com vocês aí do estúdio.